Puxa, quadruplei Digo a Valente pra você Deve tá muito bom aí Pra se ligar nessa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegou aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ligue 9988187720 Fala comigo bebê Itabuna, cedeis, estourou mais um amor comum Que não chegou aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Siga, diga o Avalanche no Instagram Pra tocar o seu coração E ela tá no viva voz 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 Obrigado.